Para o alcoolista, parar de beber é uma mudança de comportamento. Só que as mudanças de comportamento não ocorrem da noite para o dia. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Meu nome é Vitor e eu criei esse canal para te ajudar a lidar com o alcoolismo de quem você ama. No meu livro eu falei sobre a mudança do comportamento humano, do alcoolismo à soberedade. Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser se aprofundar mais nesse assunto e poder baixar esse livro gratuitamente. Você já viu alguém que tem péssimos hábitos alimentares e que não se exercita? Dizendo que segunda-feira vai acordar e vai mudar todo esse comportamento. Vai passar a se alimentar perfeitamente e se exercitar diariamente. Muitas vezes a gente tem a expectativa de que as pessoas vão mudar da noite para o dia. Raramente isso acontece, porque a mudança não costuma ser dessa forma. Só que na verdade a mudança do comportamento humano passa por etapas. Primeira etapa, a pessoa nem se dá conta, nem leva em consideração que está tendo algum prejuízo ou que aquilo é um problema. A gente chama esse estágio de pré-contemplação. Quando a pessoa realmente não está disposta e não tem consciência de que aquilo é problemático e que ela precisa fazer algo a respeito. Em seguida, a pessoa começa a se dar conta de alguns prejuízos, de alguns riscos que ela tem corrido por aquele comportamento. E ela começa a considerar os prós e contras dessa mudança, o que seria favorável ou desfavorável em relação a mudar esse comportamento. Nessa etapa, a pessoa fica dividida entre continuar da mesma forma ou mudar. É uma etapa em que a pessoa fica num conflito entre dois lados da situação. Um dilema em que ela considera ao mesmo tempo mudar ou continuar como está. Esse estágio a gente chama de contemplação. É um estágio em que a pessoa está com uma ambivalência, ela fica com o coração dividido. Ao mesmo tempo ela quer fazer uma dieta, ela quer fazer exercícios, mas ao mesmo tempo dá muito trabalho. Então ela fica dividida e não faz nada ainda, porque ela está só decidindo. Conforme as coisas vão evoluindo, ela vai decidindo cada vez mais a favor da mudança do comportamento. Então ela começa a entrar num próximo estágio, que é o estágio de preparação. Em que ela começa já a preparar o cenário da mudança, começa já a ensaiar o que ela vai fazer. Por exemplo, a pessoa pode começar a procurar uma nutricionista ou procurar preços de academias, mas ainda não tomou nenhuma atitude. Ela está se preparando para começar a agir para fazer essa mudança. Até que chega o ponto em que ela começa a entrar no estágio da ação. Em que de fato ela vai colocar em prática todas essas coisas que ela já se preparou, todas aquelas coisas que ela já pensou em fazer. E vai realmente começar a agir para conquistar essa mudança. Ela vai tentar, vai errar, vai tropeçar. E ao longo do tempo ela vai agindo cada vez mais frequentemente, com uma motivação maior para mudar. Até que ela vai conseguir atingir aquele novo hábito, aquela mudança. No caso nosso aqui, ela vai começar a se alimentar melhor, vai começar a se exercitar. Só que isso não é para sempre. A pessoa pode ter já mudado o comportamento e em algum momento ter um lapso ou uma recaída. No nosso exemplo, a pessoa estava seguindo uma dieta toda certinha, mas aí no final de semana acabou, teve uma festa de aniversário, alguma coisa assim. Foi lá e comeu muita fritura, tomou muito refrigerante, fugiu da dieta. Ela pode acabar aquela semana toda sem seguir a dieta. Mas ela pode, então, na semana seguinte, recuperar aquilo e retomar esses estágios da mudança, começar a colocar em prática de novo. É isso que a gente chamaria de uma recaída, um lapso. Então, quando a pessoa está no estágio de ação, que ela já está executando as coisas, ela não está imune a voltar para o comportamento anterior. E durante aquela semana que ela deixou de se alimentar bem ou se exercitar, ela vai estar, de novo, seguindo aqueles estágios da mudança. Se preparando, ela vai estar no estágio de contemplação, até que ela vai agir e voltar novamente a esse novo hábito que ela está querendo conquistar. Para parar de beber, é bastante semelhante. Claro que não é a mesma coisa, mas os padrões são os mesmos. A pessoa começa também a, inicialmente, não se dar conta de que beber é um problema, nem sente os riscos, nem percebe. Um estágio de pré-contemplação. Até se você for falar com ela, ela até se assusta, até se impressiona, nem pensa a respeito disso. E ela também vai passando por os próximos estágios de contemplação, preparação e daí para chegar na ação, de fato. O que muitas vezes a gente gostaria que acontecesse, é que a pessoa já começasse já pela ação. Está bebendo de uma forma problemática, pula então para a ação, para de beber. E acaba exigindo isso do outro. E colocando isso como estratégia principal, direto na atitude, sem levar em consideração esse jogo de interesses, esse jogo de incentivos, de motivos que a pessoa tem para continuar bebendo e para parar de beber. Só que é a partir disso, que você vai conseguir ajudar a pessoa a ter motivação, e ela ter a vontade, o desejo, de se dedicar a parar de beber. Então a minha proposta é que você fique mais atenta aos sinais da pessoa que você ama, para você começar a identificar qual o estágio da mudança que ela está. Se quem você ama está no estágio de pré-contemplação, ou se essa pessoa já está na contemplação, aí nesse dilema, ou se ela já está se preparando para parar de beber, ou se de fato ela está tentando. Porque a pessoa que está no estágio de ação, não necessariamente está sem beber. Ela está tomando atitudes, e ela está tentando parar de beber. Mas ela pode, às vezes, ter um lapso, ter uma recaída, porque o plano que ela implementou não deu certo. Mas a ideia aqui não é que ela, que cada vez que ela beber, é um fracasso total. Muitas vezes, quando a gente está aprendendo a andar, a gente também pode tropeçar, a gente também pode cair. Isso não significa que ela não quer de maneira nenhuma, ou que ela não vai conseguir parar. Significa que ela ainda não conseguiu as estratégias mais eficazes para o caso dela. Isso é uma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo. Quando a gente quer mudar algum comportamento, a gente se expõe a cenários novos, a gente começa a ter comportamentos novos, e no começo isso tudo parece muito mecânico, parece muito difícil. Para você também, a proposta que eu trago aqui, de você também mudar a sua atitude perante a pessoa que você ama, também você vai implementar coisas novas, você vai tentar coisas diferentes, ao longo do processo também você vai ter dificuldades. Mas a ideia central aqui é que a gente possa focar nessa espiral, nessa roda da mudança, nesse ciclo da mudança que ele vai se refazendo, ele vai evoluindo, não necessariamente de uma forma linear, mas a gente vai evoluindo nisso ao longo do tempo. Tendo isso em mente, a gente vai agir de uma forma a estimular que essa mudança ocorra. Olha, se quem eu amo está no estágio de pré-contemplação, então essa pessoa está precisando o quê? Começar a levar em consideração os riscos que ela está tendo por beber, os benefícios que ela teria em parar de beber. Então a nossa intenção seria que ela evoluísse para a contemplação, e assim por diante. Se a pessoa está dividida, o que a gente pode fazer é ajudar de alguma forma que ela evolua para o estágio de preparação, e assim por diante. Percebe? Então esses são os estágios da mudança do comportamento humano. Se você gostou desse vídeo, curte, divulga, me ajuda a divulgar, compartilha com quem você acha que pode se beneficiar dessas informações. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui porque vai ter vídeo novo todas as semanas. Me segue no Facebook e no Instagram. E até a próxima! Tchau!